Música E sempre consegui tudo o que fiz Mas agradeço a Deus Por ter medo da tua vida e luz Eu agradeço a Deus E sempre consegui tudo o que fiz Mas agradeço a Deus Por ter medo da tua vida e luz Eu agradeço a Deus Eu agradeço a Deus Eu agradeço Eu agradeço a Deus Eu agradeço a Deus Eu agradeço Eu agradeço Todos os danos que fiz para mim Tenho com quem dizer Deus há de dar o melhor para mim O tempo que me escolheu Todos os planos que fiz para mim Tenho com quem dizer Deus há de dar o melhor para mim O tempo que me escolheu Eu agradeço 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 Eu atravesparei, eu atravesparei. Amém. Eu atravesparei, eu atravesparei. 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 Eu atravesparei, eu atravesparei.